Exercício, treino, descarga de peso gradual no punho, paciente pós-operatório, fratura do rádio distal do punho direito. Pode apoiar a bola na parede, por favor. Isso, mais na altura do seu ombro. Isso, então vai ficar perpendicular à altura do seu ombro. Do jeito que você está, você vai fazer. A carga que será dissipada na bola, você vai ajustar de acordo com a distância dos seus pés no solo. Isso. E aí você vai fazer pequenos movimentos superior e inferior da bola, descarregando o peso do seu corpo sobre ela. Caso você sinta que a carga é muito leve, você pode distanciar mais ainda o seu corpo e os seus pés da parede. Ótimo. E elevando e voltando. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Volta essa bola mais na altura do seu ombro, mais para baixo, mais um pouquinho. Isso. Agora movimentos laterolaterais, de um lado para o outro. Curtinho. Uma leve oscilação. Um, dois, três. Só a mão, o corpo fica parado. Quatro, isso, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora vai fazer pequenos movimentos oscilatórios no sentido horário. Cria uma certa sensibilidade, né? Então, a distância que será colocada vai ser de acordo com o que for confortável, tolerável para você. Sem exceder demais o seu limite. Porque senão, você vai começar a irritar a articulação. Então, se a distância estiver demais, fica um pouquinho mais próxima. Não precisa jogar tanto peso nela. Mais um pouquinho para baixo essa bola. Isso. Todo o peso sobre ela. De acordo com o seu conforto, vai fazer pequenos movimentos oscilatórios circulares. Sentido horário. Isso. Muito bem. Três. Quatro. Cinco. Tenta manter sempre a ponta dos dedos para o teto. Mais curtinho pode ser. Isso. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. E por fim, anti-horário. Para finalizar essa sequência. Uma descarga tolerável de peso sobre o punho. Pode ir lá. Sentido anti-horário. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Ótimo. Oito. Nove. Dez. Muito bem. Então, um treino... Pode tirar, por favor? Um treino de descarga de peso progressiva sobre o punho, conforme a sua tolerância. Ok? Para realizar em domicílio. Muito bom. Obrigado. Um treino de descarga de peso. Um treino de descarga de peso.